Hoje só gratidão, hoje só gratidão porque pra mim foi assim uma bênção de Deus ter falecido com o Pelé e conhecê-lo realmente, sem palavras, é algo assim absurdo, né? O senhor era amigo do Pelé? Quando era a sua convivência com o Pelé? Não, na realidade, simplesmente sósia, né? Um admirador como todo mundo. Mas por causa da semelhança a gente acabou trabalhando junto, fazendo alguns eventos, algumas publicidades. E aí eu continuei fazendo meu trabalho solo e ele sem nenhum problema. E vocês chegaram a se encontrar no evento, ele olhou a própria figura dele. Como é que foi esse encontro dele com o senhor? Qual é o encontro quando ele viu o senhor? Ele deu muita risada e falou o seguinte, você parece impulsor, mas eu sou mais bonito que você. Eu brinquei muito, tá certo, Pelé? Você realmente é mais bonito. Vai ficar saudade agora, né? Muita saudade. Queria que você mandasse um abraço pra Ribeirão Preto. Essa figura maravilhosa, impressão que eu tenho aqui, eu tô do lado do Pelé. É o seu abraço pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, gratidão. Estive na sua cidade há algum tempo, algum tempo, na Agri Show. Mas não tomei o chupinho do... Do pinguim? Do pinguim, não tive tempo naquela coeriria. Da Ecobeer. É, mas gratidão. Nosso convidado. Espero que vocês me chamem novamente aí. Será um prazer visitar Ribeirão Preto. Tá bom, querido. Um abraço. Fica com Deus. É o Pelé. Tá aqui, ó. Tchau.